Olá, pessoal! Nossa live do meio-dia, na nossa dose dupla, duas lives por dia, por duas semanas. Hoje é o último dia. Vamos ter a nossa última live hoje, às 19h30, e o nosso tema de hoje é a sessão do listening. Eu vou passar para vocês aqui cinco passos para a preparação de vocês. Alguns passos bem importantes que às vezes não são observados e que fazem a diferença na sua preparação. Eu quero falar para vocês que a sua compreensão aditiva com relação à prova do TOEFL, ela corresponde a 56% da sua pontuação. É bastante pontuação. 56% da sua nota... Você estava testando. Peraí. Pessoal, estou de novo aqui. Eu vou no teste fazer e aí eu fico no teste. Peraí, deixa eu só ir para o Instagram certo. Só um momento, por favor. Peraí. Bem que eu estava achando estranho. Pronto, vamos lá. Agora sim. Então, vamos lá, pessoal. 56% da sua nota depende da sua compreensão auditiva. Para quem conhece a prova, se você for analisar como é que é a prova, a prova é dividida em quatro sessões. Tirando a sessão do reading, nas outras três sessões, para responder as questões do speaking e do writing, você também vai precisar de uma boa compreensão auditiva. Várias questões na prova dependem do quão bem você compreende em inglês. Então, eu vou até dar aqui para vocês algumas formas, dicas e tal, de como vocês podem melhorar a compreensão auditiva para a prova. Então, olha, quem está chegando agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paula Frazão, eu sou a criadora do Método TIP, um treinamento 100% focado em te ensinar técnicas e estratégias de prova para o TOEFL, para com isso você aumentar a sua nota, a sua pontuação com o inglês que você já tem. E na nossa live de hoje, a gente vai falar de cinco passos para você melhorar, se preparar, estar melhor na sessão do listening do TOEFL, tá bom? Então, vamos aqui aos cinco passos. Eu vou passar o primeiro passo aqui. Olha, o primeiro passo é um treino diário de áudio. Isso é muito importante porque ele vai te preparar para a prova como um todo. Se você está pensando em fazer a prova daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano, independente de quando você está pensando em começar a se preparar para a prova, reserve aí 15 minutos por dia para você ouvir áudios. O ideal, olha só, existem várias formas de você melhorar a sua compreensão auditiva. A sua compreensão auditiva no geral e a sua compreensão auditiva voltada para o TOEFL. É diferente? É diferente. Porque se você está acostumado com filmes, com músicas, com conversas do dia a dia, isso não quer dizer que você vai ir bem na prova, porque na prova não é esse tipo de áudio que vai cair. E aí você vai sim sentir diferença no dia da prova. Isso ajuda, mas não prepara. Então, é bacana você continuar assistindo vídeos, assistindo, prestando atenção em músicas, vendo várias coisas em inglês, super é bacana, super ajuda. Quanto mais você puder desenvolver a sua compreensão auditiva, melhor, porque a prova é uma prova de inglês, mas isso ajuda, mas não prepara. O que prepara é áudio de prova. É áudio voltado para a realidade da prova. E quem já pegou algum livro, algum material, algum exercício, sabe que esse tipo de conteúdo é diferenciado do que você vê nas séries, nos filmes. É outra coisa. Então, eu vou te orientar aqui com algumas formas, algumas formas de você trabalhar a sua compreensão auditiva. Tem várias formas de você trabalhar a sua compreensão auditiva. Todas, todas são válidas. Só que umas serão bem direcionadas e focadas para a prova, e outras não. Mas todas são válidas. Gente, eu quero frisar com você que qualquer estudo que você esteja fazendo, que envolva inglês, é válido, ajuda. Mas tem aquele que é direcionado para a prova, e vai realmente impactar diretamente na prova, e tem aquele que vai te ajudar como um todo, mais para se você for viajar, mais para se você for conversar, mais para o dia a dia. São estudos diferentes. Um não anula o outro, um colabora com o outro. Mas o específico de prova é o que vai te dar um salto na sua performance da prova. Você compreende a diferença? Então, olha. Para você estudar para o TOEFL, é material específico para o TOEFL. Porque esse material vai trazer áudios similares ou... Eu falo que a ITS é 100% fiel. Os áudios da ITS, que a empresa é responsável pela prova, os áudios são 100% fiéis, não é similar mais. Ele é 100% fiel. Segue uma ordem fixa. Quando um fala, é o momento de um. Quando o outro fala, é o momento do outro. Segue o mesmo raciocínio, o mesmo molde. Então, os áudios da ITS, que a ITS, para quem não sabe, é a empresa responsável pela prova, Educational Testing Service. Os áudios da ITS são 100% fiéis à realidade de prova. Esses áudios da ITS, que você encontra nos materiais pagos e nos materiais gratuitos da ITS, são os melhores áudios que você tem no mercado para se preparar para a prova. Por que eles são os melhores? Porque eles são 100% fiéis à realidade de prova. Ele não é parecido. Ele não é similar. Ele é 100% fiel. A empresa que faz a prova produz o áudio da prova e produz o áudio desses materiais. Então, esses materiais, eles vão te dar o melhor conteúdo em áudio para você se preparar para a prova. Então, eu estou falando da preparação, da sua compreensão auditiva, para desenvolver para a prova, certo? Então, Paula, esses são os melhores. E depois? Depois a gente tem os similares. Então, a ITS é o original e a gente tem os similares. Similares são os áudios das outras editoras. As outras editoras, elas modelam, né? Elas compreendem a lógica da prova e produzem seus próprios conteúdos. Não é igual, é similar, mas também é voltado para a prova. Então, na escala de top one que a gente vai descendo a escala, né? Em primeiro lugar, o material da ITS. Em segundo lugar, o material das outras editoras. Que estão fazendo sempre um trabalho de procurar te entregar o mais próximo possível do que é o material oficial da ITS. Veja bem, que esses materiais, todos que eu estou falando aqui, são voltados para o Tufo. Então, esses áudios são áudios que procuram trazer para o seu treino em casa a sua realidade de prova. Depois desses áudios de outras editoras, qual é o próximo tipo de áudio? O próximo tipo de áudio, a gente estava falando basicamente, né? De áudios pagos. Agora eu vou falar de áudios gratuitos. É possível você melhorar a sua compreensão auditiva com áudios gratuitos? É. Só que vai precisar que você saiba selecionar esses áudios. Não é qualquer áudio. Não é um episódio de Friends, por exemplo, que vai te preparar para o Tufo. O que vai te preparar para o Tufo são áudios similares aos que você vai encontrar na prova. E o que você vai encontrar na prova? Você vai encontrar uma aula na prova. Então, quando o áudio que você está estudando for uma aula, explicando um passo a passo, explicando uma teoria, explicando um processo, definindo um termo, esses áudios são áudios similares aos áudios que caem na prova. E aí você encontra esse tipo de áudio onde? No YouTube. Mas aí você vai precisar perder um tempo avaliando o que é parecido com a prova e o que não é. E esse tempo normalmente é grande, porque até você conseguir perceber se o áudio é compatível, não é compatível, vai te ajudar, não vai te ajudar, você corta um caminho bem grande se você já compra um material que já fez isso por você. Mas no YouTube você tem, por exemplo, documentários. Documentários da Netgeal, Netgeal, você tem Netgeal, é National Geographic, né? É aqueles documentários sobre natureza, os animais, vulcões, história sobre o Egito, aconteceu isso no Egito, então esses documentários são bem legais. Documentários, palestras, palestras onde alguém está explicando a definição de um termo, está explicando um processo, está explicando um passo a passo, aulas em geral, aulas, por exemplo, que você encontra dentro dos sites das próprias universidades. Então, as universidades, elas oferecem conteúdo gratuito. Grande parte das universidades tem algum conteúdo gratuito dentro do site delas, tá? Grande parte delas tem. E aí você entra no site delas e procura por conteúdo gratuito. Então, às vezes, eles liberam um módulo gratuito, uma aula gratuita, uma palestra gratuita. Sempre tem alguma coisa gratuita no site das universidades. Também é um material similar. O bacana é que você, sempre que vai ouvir um áudio, que você tenha também a transcrição do áudio. Porque senão você vai ouvir, aí você não entendeu, você fica completamente perdido. O legal é você ouvir o áudio e ter acesso à transcrição. Então, primeiro você vai ouvir esse áudio e tentar entender sem ver a transcrição. Depois que você ouviu diversas vezes, não é tipo assim, ouvi uma vez, desisto, vou ler a transcrição. Não. Passa aí uma semana ouvindo, três dias ouvindo, ouve dez vezes, fica ouvindo, concentra, concentra. Vai prestando atenção. Cada hora você vai assimilar uma palavrinha nova sem olhar para a transcrição. E aí, em determinado momento, que você já saturou, que você já ouviu esse áudio várias vezes, agora você vai para a transcrição para buscar aquela informação que você não compreendeu. E aí sim, você vai estudar a transcrição em paralelo com o áudio, estudar esse vocabulário. E você só vai passar para um áudio novo depois de já estar dominando esse primeiro áudio. Você não vai fazer um trabalho superficial no áudio, já pegar o próximo. Isso é o que faz muitas pessoas fazerem, ah, eu já fiz, já estudei dez áudios, já estudei um monte de coisa. Só que não estudou, porque você só pode passar para o próximo estágio quando você tiver, quando você tiver domínio do primeiro. E aí, na pressa, na ânsia de acabar, de sentir progresso, você vai pulando de áudio em áudio sem de fato ter dominado o áudio anterior. Então, o crescimento, ele vem quando você de fato domina um áudio. O que é dominar um áudio? É entender ali de 95% a 100% desse áudio sem acesso à transcrição. Você vai estudar esse áudio e vai estudar tantas vezes e vai estudar a transcrição e vai ouvir tantas vezes que em determinado momento quando você tocar, você já vai saber mais ou menos de cabeça a próxima frase que ele vai falar. Você já entendeu o que o conteúdo fala, você já não fica em dúvida. E nesse momento que você chegou nesse ponto que você já está de fato dominando o áudio, o vocabulário novo que tinha nesse áudio, agora você pode partir pro próximo áudio. Aí sim, houve crescimento. E o legal é que você pega essas palavras novas que você aprendeu e você não solte elas. Você coloque, por exemplo, numa ferramenta igual o Anki, eu gosto muito do Anki porque é uma ferramenta gratuita, simples e eficiente. Você põe vocabulário novo lá e aí todo dia você fica revisando esse vocabulário tipo num joguinho de cartas. É muito bacana. É Anki, A-N-K-I. Então, todo vocabulário novo que você aprendeu nesse áudio, você vai jogar no Anki pra você não perder contato com ele. Porque o fato de você ter tido contato com esse vocabulário por alguns dias não quer dizer que você vai ter retenção desse vocabulário pra sempre. Então, a repetição desse vocabulário através do Anki vai fazer com que você sim consiga reter esse vocabulário novo. Tá? Então, estudou, tem vocabulário novo, joga no Anki. Aí você vai manter através do Anki e aí você vai pro próximo áudio. Então, aqui eu falei do áudio 100% fiel que é o da ETS. Falei do áudio similar que é o de outras editoras e agora do áudio gratuito similar que vem dos sites de documentários, palestras e aulas. Tá? Então, esses são os áudios que vão te dar uma preparação voltada para a prova. E aí tem sim uma diferença da preparação voltada para a prova e da preparação voltada para o dia a dia, para o mais geral. A voltada para o dia a dia vai vir dos outros materiais. Dos materiais, por exemplo, do seu curso de inglês que ensina várias situações do cotidiano. Então, como pedir um café, como fazer compras num supermercado. Isso não cai na prova, mas sim desenvolve a sua compreensão auditiva porque você vai cada vez mais se sentindo confiante em ouvir áudio de um nativo. Então, esses áudios do dia a dia de seriados, de filmes, e de outros conteúdos que não são esses que eu falei, eles são positivos sim, vão desenvolver o seu inglês sim, vão fazer com que você se sinta mais confiante sim, mas não caia na armadilha de achar que esse tipo de áudio está te preparando para o que cai na prova. Porque não é esse tipo de áudio que cai na prova. Esse tipo de áudio ele está te trazendo mais contato com o idioma, aumentando o seu vocabulário, fazendo você se sentir cada dia mais familiarizado com o áudio de nativo, mas te preparar para a prova é áudio de prova. Qualquer coisa, gente, que vocês pensem em, ah, eu quero fazer isso aqui para me preparar para o TOEFL. Se no final tiver esse para o TOEFL, então você tem que buscar material para o TOEFL. Então, gramática, quero estudar gramática, aí pego um livro de gramática qualquer. Se não está escrito gramática para o TOEFL, essa gramática não é uma gramática voltada para a prova. Essa gramática ela vai te ajudar com certeza, mas um livro que tenha gramática para o TOEFL vai te ajudar na gramática que cai na prova. Então, um áudio que é para o TOEFL vai te ajudar no áudio que cai na prova. As redações para o TOEFL vão te ajudar no estilo de redação que caem na prova. Então, cuidado para não estar se preparando para o TOEFL com material que não é para o TOEFL. Esse material, na verdade, ele vai estar desenvolvendo o seu inglês de alguma forma, mas não necessariamente te preparando para a realidade de prova. Então, aqui é uma forma, vocês conseguem, inclusive, fazer treino gratuito pela internet. Tem muito conteúdo desses gratuitos aqui. acontece que para você peneirar isso leva um tempo para você buscar esse aqui é similar ao que cai na prova, esse aqui não é. E eu acredito que esse tempo que você perde fazendo essa busca, você deveria estar estudando por material já previamente selecionado. Então, se você tem a oportunidade de comprar um livro, você economiza muito tempo, porque tem o gratuito, mas o gratuito ele está lá espalhado de tal forma que você vai precisar ficar analisando diversos conteúdos até identificar qual é aquele que, de fato, é similar ao que cai na prova. E aí, o tempão que você perdeu ao invés de estar estudando, né? Então, eu acho que não compensa. Busque aí separar uns 15 minutos por dia para ouvir áudios, mesmo que não sejam áudios voltados para o TOEFL, busque separar aí uns 15 minutos por dia e não sai pulando de áudio em áudio. Só pula de um para o outro a partir do momento que você, de fato, já dominou o primeiro, porque senão você vai ter quantidade sem qualidade e quantidade sem qualidade não vai gerar progresso para você. Tá bom? Então, isso aqui é para a prova como um todo que eu falei, porque eu não sei quem chegou agora, eu comentei que 56% da sua nota depende da sua compreensão auditiva. 56% da sua nota, gente, é coisa pra caramba. Por exemplo, na sessão do speaking, são quatro questões, das quatro questões, três questões dependem de áudio. Então, olha só, por mais que você fale bem, Paula, eu falo bem inglês, eu quando vou para os Estados Unidos, quando eu viajo, eu me comunico com todo mundo super bem. Só que a questão que cai não é você se comunicar super bem, não é você conversar super bem, é ver se você entendeu o áudio e sabe explicar o que você ouviu. Então, se você não entendeu o áudio, por mais que você se comunique bem em inglês, você não consegue entregar a resposta que você precisa entregar. No writing é a mesma coisa, são duas questões, uma questão, uma redação, é baseada no áudio que você ouviu. Se você não entendeu o áudio, você não consegue escrever a redação. Por mais que você escreva bem, olha, eu escrevo super bem, não tenho problema com escrita, com redação, não tenho. bom, mas se você não tem problema com escrita, mas tem problema com compreensão auditiva, não adianta nada, porque a sua redação vai ser em cima do que você ouviu. Então, o treino de áudios é fundamental durante todo o seu processo de preparação para o TOEFL. Por mais que não seja específico para a prova, vale a pena você colocar, porque 56% da sua nota depende do quão bem você compreende o inglês do nativo. tá bom, pessoal? Então, esse foi o passo 1, treino de áudio diário, tá? O passo 2, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, então vamos aqui para o passo 2. O passo 2 é você conhecer o formato da sessão do Licinem da Prova. Então, vou explicar para vocês aqui o formato, porque, na verdade, o formato que você vai encontrar nos livros ainda não está atualizado. e, pelo menos, até onde eu sei, eu não vi ainda um livro que esteja assim, conforme é a prova atualmente. Então, se você tiver com o livro assim, você me fala, porque eu não sei ainda de algum livro que já esteja com esse modelo 100% redondinho. O que acontece? A sessão do do Reading, do TOEFL, o relógio que aparece na tela é o relógio que faz o Countdown da sessão como um todo, do tempo de sessão como um todo. E, na sessão do Licinem, não é assim que acontece. O relógio que aparece na tela não é o relógio da sessão, do tempo total da sessão. Só que, nos livros que você compra, inclusive, da ETS, o último que eu comprei estava assim, ele replica essa realidade do Reading, ou seja, 60 minutos é o relógio da sessão como um todo, né? Aí, vem para o Listening, 60 minutos também é a sessão como um todo. Só que, no dia da prova, não é assim. No dia da prova, não aparece o tempo da sessão como um todo. Aí, se você está fazendo com esse tipo de material em casa, que mostra que o relógio que aparece é o relógio total da sessão, chega no dia da prova, você não compreende, você acha que o relógio está errado. Então, quero falar para vocês que hoje a realidade da prova é a seguinte, na sessão do Listening, um relógio que aparece na tela não é o relógio da sessão como um todo. Você não vai ter ali o relógio que agora são 57 minutos, né? São 41 minutos a versão curta do Listening e 57 minutos a versão longa. Não vai aparecer ali um relógio de 41 minutos na tela. Não vai aparecer ali um relógio de 57 minutos na tela fazendo a contagem regressiva até zero. não é esse o relógio que vai aparecer. E os livros estão com o relógio do tempo total. Alguns ainda na versão anterior estão com o relógio de 60 minutos, né? Então, você vai comprar um livro e aí você vai fazer os exercícios e vai estar uma contagem se ele tiver algum DVDzinho que rode ou como é que fala? O programinha da prova? Aparece ali a contagem de 60 minutos a zero e você acha que no dia da prova vai acontecer isso também. Mas não é assim no dia da prova. No dia da prova, nessa sessão, o relógio que aparece na tela é um relógio de contagem de tempo de resolução de questão. E aí, são três relógios. Se você pegou uma sessão do reading curta, que é a de 41 minutos, você vai ter dois relógios. O primeiro relógio que vai aparecer é um relógio de 10 minutos. esse relógio ele vai, esses 10 minutos são de tempo de resolução de questão. Então, quando toca o áudio, o áudio, que você tem que ouvir os áudios, quando toca o áudio, o relógio para. Quando você vai fazer os exercícios, o relógio corre. Quando toca o próximo áudio, o relógio para. Quando você vai fazer as questões, não, quando você vai fazer as questões, ele ativa de novo. Então, esse relógio de 10 minutos vai ser o tempo de resolução de questão. E aí, você tem, na versão curta da prova, dois relógios. O primeiro relógio de 10 minutos para você fazer 17 questões. Quando zera, vem um novo relógio de 6 minutos e meio para você fazer 11 questões. Essa é a versão curta da prova. É a versão onde a sessão do lecine tem 41 minutos, tá? E a versão longa da sessão do lecine é a sessão com 57 minutos. E aí, são 3 relógios. Vai aparecer o primeiro relógio de 10 minutos para você fazer um total de 17 questões. Depois, um relógio de 6 minutos e meio para você fazer um total de 11 questões. E depois, outro relógio de 6 minutos e meio para você fazer um total de 11 questões. E aí, se você for fazer as contas, dá mais ou menos 35 segundos por questão. Duas questões por minuto, que é o que eu costumo dizer. Então, olha como essa sessão é corrida. Como saber fazer boas anotações e conhecer o modelo das questões é muito importante. Então, passo 2 na sua preparação, eu falei do passo 1, que é você ter uma rotina de áudios, né? De você botar áudios em inglês para tocar. Aí, uns 15 minutos por dia foi o passo 1. O passo 2 agora é voltado mais para a prova. É voltado para, olha, vem cá, deixa eu olhar aqui como é que é essa prova. Como é que são os áudios que caem? Ah, o áudio de conversa segue esse padrão. O áudio da aula segue esse padrão. E aí, você vai compreendendo como é que são as questões, quantas alternativas, quantas questões por áudio. Você vai compreendendo como funciona essa parte da prova. Então, o passo 2 é você investigar a estrutura geral da sessão do listening, tá? E aí, o passo 3 qual é? O passo 3 é você ir no detalhe, porque é no detalhe que está a oportunidade. No detalhe é você saber como é que é o estilo de cada tipo de questão da prova. E aí, eu já vou falar para vocês aqui os 6 tipos. São 6 que eu tenho aqui. São 7 tipos, né? São não, são 6. 6 tipos. 6 tipos aqui de questão que caem na prova. E o que acontece? Cada tipo desse vai sempre ser cobrado em prova. E ele tem um estilinho cada tipo desse. Cada tipo de questão vai pedir alguma coisa. Quando você compreende o estilinho, você fala assim, ah, isso aqui vai sempre pedir isso. Então, quando o áudio falar sobre isso, eu vou anotar. Percebe que o fato de você conhecer o tipo de questão, o modelo das questões, você já fica mais atento com relação ao áudio? Se você sabe que determinada pergunta vai cair em prova, não tem como não cair, vai sempre cair, e ela vai sempre perguntar determinada informação, você já fica atento a essa informação, porque você sabe que isso vai ser cobrado. Inclusive, na semana que vem, a gente vai fazer quatro lives mão na massa, que eu vou fazer questões com vocês. Então, vai ser aqui dia dia 2, 3, 4 e 5 de julho, a gente vai fazer questões de prova com estratégias. E para você participar dessas lives, você precisa estar participando do workshop, porque vão ser lives só para quem está participando do workshop. para participar do workshop, o workshop é uma semana de conteúdo gratuito, o link para participar está no meu perfil do Instagram, vai começar nessa segunda-feira agora, dia 29 de junho, uma semana inteira de conteúdo gratuito, e os participantes vão receber o link para essa live. Vai ser, vão ser quatro lives onde eu vou mostrar a resolução de questões de prova com estratégias. Vocês vão ver eu aplicando tudo que eu venho falando aqui com vocês. Então, se você tem interesse em estar ao vivo comigo nessas lives, participa do workshop. E também, entra para o meu canal do Telegram, o link também está no meu perfil, também é 100% gratuito, que eu compartilho com vocês essas informações do cronograma, do horário, tudo lá pelo Telegram. Então, vocês recebem tudo em primeira mão. Ah, que horas vai ser essa live? Que dia vai ser essa live? Qual vai ser o tema dessa live? O cronograma vai ser compartilhado no Telegram, tá? Então, se você tem interesse, entra para o Telegram, entra para o workshop, e aí a gente vai estar junto semana que vem fazendo questões de prova com estratégias, tá? E aí você vai ver eu aplicar isso que eu estou falando aqui. Você vai ver eu aplicar o que eu estou falando aqui, porque quando eu falo na teoria, fica um pouco vago, né? Você não consegue compreender. Peraí, como é que ela aplica isso de fato? Eu vou mostrar isso sendo aplicado de fato, para que você veja que é possível você dar um salto no seu score do TOEFL, aumentar a sua pontuação com o inglês que você já tem a partir do momento que você tem esse tipo de informação sobre o que vai ser cobrado em prova. É possível você realmente elevar a sua pontuação só pelo fato de você saber se preparar melhor para a prova, saber exatamente o que vai cair, saber exatamente o que você tem que anotar, tá? E é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer na semana que vem. Então, aqui. Vou falar para vocês os nomes de cada tipo de questão. E aí, é preciso realmente investigar e fundo em cada tipo. A gente faz isso no método TIP. Eu vou, cada tipo de questão, eu vou explicando o que ela costuma cobrar e que tipo de informação você tem que anotar para conseguir responder. Então, o primeiro tipo de questão que cai é a questão do tipo just. E ela é subdividida em just content e just purpose. Então, é uma pergunta que gira em torno da ideia central do áudio, tá? O segundo tipo de questão que cai é a detail, que é, na verdade, detalhe. Vai perguntar detalhes gerais sobre o que foi dito. Quarto tipo de questão é um tipo de questão que não é muito focada em conteúdo, mas sim conteúdo do que foi dito, mas do que foi expressado através da emoção dos falantes. Para ver se você entendeu a emoção por trás do que foi dito. Então, é um tipo de questão que a gente chama de function e attitude. São questões que elas buscam ver se você compreendeu o que a pessoa quis dizer, mas pela emoção que ela colocou no que ela falou do que pelo que ela falou na verdade, tá? Tem depois o quinto tipo de questão que é organization. Então, ali eu tinha function e attitude, são duas, né? Então, um, dois, três, quatro, agora organization, que é a organização do que foi colocado. A organização, ela, da aula é em ordem cronológica. O professor organizou comparando e contrastando duas coisas. Foi do menos importante para o mais importante. Então, é uma questão que busca que você compreenda a organização do que foi falado no áudio. Influence é o tipo seis, que é você tirar conclusões em cima do que foi dito. Então, eles falam alguma coisa, mas não concluem. E aí, o raciocínio fica no ar. E aí, você, em cima do que foi dito, você consegue concluir. Um exemplo simples que eu utilizo é quando alguém fala assim, filho, leva o guarda-chuva. O que você pode concluir? Pode concluir que parece que vai chover hoje. Não é isso? É tipo isso, essas questões, mas claro, com temas acadêmicos, tem relação com a explicação da aula. Não é um diálogo tão simples como o que eu falei, mas eu só queria que vocês compreendessem o que é inference. Tá? Então, são esses os seis, né? Seis tipos de questão que caem na sua prova. Dentro do método TIP, a gente avalia, analisa cada um deles, vê o padrão de cada um deles, tem uma explicação completa para cada um deles, e aí você começa a entender o que é importante para responder cada tipo de questão e o que não é. Isso faz toda a diferença. Então, aqui a gente falou até agora de três passos, né? Primeiro passo, prática diária de áudios em inglês. Segundo passo, conhecer a sessão do listening, a estrutura, como eu falei aqui com vocês, dos tempos por questão, quantas questões são, tipo de áudio, tá? O passo três foi conhecer o modelo das questões no detalhe. E o passo quatro é dominar as estratégias de prova. Esse passo aqui é um passo que faz total diferença, porque a partir do momento que você domina estratégias de prova, você muda a forma de fazer as suas anotações. Você organiza as suas anotações de uma forma mais assertiva, porque agora você sabe o que vai ser pedido na questão. Então, é o que anotar e como anotar. Existem palavras que são deixas. Depois de determinadas palavras, o que vem vai ser cobrado em prova. E é sobre isso que a gente fala no método TIP, e é sobre isso que eu vou fazer com vocês ao vivo na semana que vem. Até quero aqui aproveitar e compartilhar com vocês, vou compartilhar no Instagram também, a diferença que estratégias de prova de fato fazem para uma pessoa. Deixa eu ver aqui. vou compartilhar aqui com vocês do YouTube e vou compartilhar aqui com vocês no Instagram. Peraí que o compartilhamento é separado, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês também. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês. Peraí. Peraí. É, não sei se dá para ver, vou tirar aqui os comentários, mas depois eu coloco a outra. No YouTube fica melhor para ver. O que é a estratégia de prova, como isso pode te impactar? Essa aqui é a mesma mensagem que eu recebi de uma aluna que fala assim, a mensagem, se vocês forem ver, foi 6h24 da manhã. É bem cedo, mas queria te dar um retorno do teste. O resultado saiu hoje. Minha nota aumentou em 10 pontos. Foi de 88 para 98. Ah, vocês estão aqui com a outra. Peraí. Essa aqui. Foi de 88 para 98. em relação ao último teste. Os scores individuais foram, aí ela fala que a nota anterior foi 27, não, a nota anterior foi 27 no reading, 19 no listening, 21 no speaking e 21 no writing. E que a nota depois do treinamento foi 27 no reading, 24 no listening, 23 no speaking e 24 no writing. E ela fala, o resultado do teste também é o My Best Scores. My Best Scores é a melhor nota no seu histórico, tá? Melhor nota do seu histórico é o My Best Scores. Então, a melhor nota no histórico todo dela foi a prova que ela fez depois de ter feito o método TIP. Olha que interessante, comprei seu teste pelas dicas de listening, que era o que eu precisava melhorar. E foi a habilidade em que mais avancei. Fiquei quatro testes, vou mostrar aqui para vocês, que eu não mostrei aqui, peraí, deixa eu mostrar para o pessoal do... Isso. Fiquei quatro testes no 19, gente. Ela fez quatro testes antes de entrar para o treinamento. Nos quatro testes que ela tinha feito, ela não conseguiu sair da pontuação 19 nessa sessão. Olha só, ela escreveu aqui, fiquei quatro testes no 19. Como você disse, o seu método não é aula de inglês. Não é aula de inglês, gente. São as estratégias, o preparo para a prova. Sou muito grata a Deus que possibilitou que eu conhecesse você e seu trabalho e sou grata a ele por ter te capacitado para que pudesse fazer esse trabalho de tanta qualidade. Um abraço. Então, o que eu quero dizer aqui para você? não se fala em estratégia de prova. Se fala muito em inglês para a prova. E estratégia de prova nada mais é do que você conhecer a prova no detalhe e ver a oportunidade através disso. Trabalhar isso na sua preparação. Quando você vai para a prova com estratégias de cada sessão da prova, você vai para a prova mais bem preparado para conseguir acertar as questões com o inglês que você já tem. Então, Paula, será que estratégia de prova para a sessão do listening funciona? Vocês acabaram de ver que funciona. Ela saiu de 19 pontos para 24 pontos. E deixa eu te contar, ela fez o treinamento em quatro semanas. Para vocês verem aí como estratégia impacta na sua preparação para a prova, tá? Então, eu queria mostrar para vocês a importância desse passo. Mostrei aqui. E agora vamos para o próximo passo. Deixa eu só vir aqui onde é que eu estou nos passos. Tá, o passo quatro, dominar estratégias de prova. Que aí vão fazer com que você consiga dar um salto na sua pontuação com o inglês que você já tem. E agora, o quinto e último passo é, dessa live de hoje, do conteúdo da nossa live, é você identificar seus pontos fortes e pontos fracos. Identificar onde é que você está errando, onde é que você está agarrando. Esse passo aqui é importantíssimo para todas as sessões da prova, você sempre se avaliar, se questionar, por que que eu não estou tendo avanço. A clareza, nesse momento, vai mudar a sua preparação. Porque se você não tem clareza do motivo pelo qual você não está conseguindo elevar a sua pontuação, é você começar a colocar a energia no ponto errado, você começa a estudar pelo material errado, você começa a se preparar de forma errada, e aí, às vezes, você, por exemplo, na redação, ao invés de você escrever dentro dos moldes da ITS, você acha que precisa escrever mais redações. E, na verdade, você não precisa escrever mais redações, não é quantidade, é qualidade. Então, nesse momento aqui de questionamento é, quando você for fazer o seu material, as suas provas, faça uma tabelinha de acompanhamento de performance. Essa tabelinha de acompanhamento de performance é você identificar quais as questões que você vem acertando e quais as questões que você vem errando. A partir do momento que você identifica o tipo de questão que você mais erra, esse tipo de questão é justamente seu ponto fraco. De repente, você achava que o seu ponto fraco era não compreender o áudio, mas não era isso. O seu ponto fraco era não compreender aquele modelo de questão. Percebe a diferença? Porque se você compreende que o problema está na não compreensão daquele tipo de questão, você vai parar e colocar foco em entender o raciocínio dessa questão. Você vai separar ali tipo dez exercícios dessa questão e ver onde é que foi que você perdeu, o que está engasgado ali, o que foi que você não entendeu. E aí, ao resolver esse seu problema, essa sua dificuldade com esse tipo de questão, vamos supor, resolvia. Ah, entendi, entendi como é que funciona essa questão. Eu tenho que fazer isso. A partir dessa virada de chave, quando você vai fazer outro exercício, você aumenta a sua pontuação em três pontos, porque a questão caiu três vezes e você, ao invés de errar ela, você acertou. E para acertar, o que você fez? Você estudou mais inglês? Não. Você só identificou qual era o seu ponto fraco. Então, identificar o seu ponto fraco é um passo importantíssimo. Essa autoanálise, se perguntar sobre o seu avanço é importantíssimo. Sempre que você fizer exercício, faça um acompanhamento do que você errou, por que você errou, leia a transcrição dos áudios, porque no dia da prova você não tem acesso à transcrição, tá? Mas, em todos os livros preparatórios você tem. Então, acabou a prova, vai lá na transcrição do áudio, leia a transcrição, estude esse vocabulário, veja por que que você entendeu errado, o que que você não entendeu, entendeu de outra forma. E aí, depois que você faz toda uma análise da sua performance, nessa prova, nesse exercício que você fez, aí que você vai pegar outro. Não sai pulando de prova em prova, só vendo o gabarito e corrigindo, porque isso não vai te trazer crescimento, tá? Então, esses foram os cinco passos, eu vou reprisar, eu vou repetir aqui os cinco passos e vou falar pra vocês que semana que vem a gente vai fazer isso mão na massa, vou trazer pra vocês questões de prova pra gente resolver juntos com estratégias no dia 2 de julho, 3 de julho, 4 de julho e 5 de julho. Quem vai poder participar desse conteúdo? Participar dessas lives? Quem estiver participando do workshop gratuito. Então, pra participar do workshop, o link está no meu perfil do Instagram, é 100% gratuito, e aí você vai receber as informações pra participar dessa live. Também pelo meu canal do Telegram, que também o link está no meu perfil, você vai ser informado sobre o cronograma dessa live, o dia, o horário, o link, tudo certinho pra que você possa assistir, tá, pessoal? Então, isso vai ser semana que vem, a gente vai ver isso, tudo que eu tenho falado mão na massa. Então, quais foram os 5 passos que a gente viu? Primeiro passo, treino diário com áudios de nativos, de preferência voltados para o TOEFL. Segundo passo, conhecer a sessão do listening, conhecer a estrutura das questões, o tempo por questão, conhecer realmente o relógio da prova, o tipo de áudio, o tipo de conversa, tá? Terceiro passo, conhecer o modelo de cada questão, e aí conhecer realmente o que ela vai pedir na prova, estudar o modelo de cada um desses 6 tipos de questão que são cobrados na prova. Quarto passo, dominar a estratégia para cada um desses tipos, entender o que você precisa anotar do áudio para conseguir responder esses tipos de questão. Porque quando você entende o tipo de questão, você entende o que você precisa anotar, você anota a informação certa, chega a resposta, você já tem isso anotado. E o quinto passo é você fazer o seu acompanhamento de performance, tá? Para que você sempre consiga colocar foco, energia e tempo no que de fato você precisa para aumentar a sua pontuação, tá? Gente, então a gente vai finalizar a nossa live do almoço. A nossa última live é hoje às 19h30 do Dose Dupla, né? Duas lives por dia por duas semanas. E se ficou algum conteúdo que você gostaria que eu tivesse falado, então se você perdeu alguma coisa, quer sugerir um tema, quer colocar sua dúvida, o momento é agora. Tem uma caixinha no meu Instagram que você pode colocar suas sugestões, suas dúvidas e aí eu trago esse conteúdo na live das 19h30, tá bom, pessoal? Agradeço demais a todos que estiveram aqui comigo. Nossa última live dessa maratona Dose Dupla é hoje às 19h30, espero vocês e aproveitem para sugerir temas e colocar as suas dúvidas para a gente conversar sobre isso às 19h30. Segunda-feira começa o workshop e eu conto com todos vocês lá, tá bom? Ó, um grande abraço, bom almoço para todos, bom dia para todos e até às 19h30. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Santi, obrigada, obrigada. Obrigada, Santi. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.